Música Indicação número 42 de 2015 Senhor Presidente, sigo na tarde do presente, vereador Expedito Costa vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade que seja arrumado um espaço e construída uma academia ao ar livre ali no estacionamento do Estado JK pois são várias pessoas que ali fazem caminhada, idosos, crianças e que precisam dessa academia ali, existe um espaço muito grande ali naquele setor Música Música